Nós vamos falar sobre a aposentadoria que acabou no INSS. E agora, como fica essa situação? Me acompanha no vídeo que é importante e já compartilha nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Telegram, no seu WhatsApp, para ajudar outras pessoas. E já deixa aquele like, aquele joinha da confiança. Não é inscrito, não é inscrita, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para poder receber nossos vídeos. É de graça, vocês não pagam absolutamente nada por esse trabalho informativo que eu faço todos os dias. Eu espero estar ajudando. Não deixe de participar. Como que eu participo? Deixando um comentário com a sua dúvida, com a sua sugestão, para eu voltar em outras oportunidades. Deixando aquele like, aquele joinha da confiança, eu sei que você recebeu os vídeos. A questão é, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição do INSS? Ela não existe mais. Então nós vamos ver aqui o que você pode fazer. E a partir de agora, a reforma da Previdência de 2019 mudou a idade de aposentadoria. Agora nós temos uma situação, só que ficaram cinco tipos de transições. E em três casos, existem mudanças que entram em vigor, ou melhor, que passam a valer a partir do ano de 2023. O contribuinte deve ficar atento à idade mínima, tempo de contribuição e características do trabalho que exerce. Os requisitos para a aposentadoria mudaram e mudam todos os anos. Nós temos as regras de transição criadas para tentar diminuir, pelo menos, o impacto da reforma da Previdência, que já estavam aí no mercado de trabalho, as pessoas que já eram participantes do mercado de trabalho, e podem escolher, optar pelas regras mais vantajosas na hora de solicitar o seu pedido de benefício. A regra que estabelece uma idade mínima progressiva, por exemplo, nós vimos que no ano passado, as mulheres conseguiam uma aposentadoria com 57 anos e 6 meses, homens com 62 anos e 6 meses. Nesse ano mudou a idade mínima, 58 anos mulheres, 63 anos homens. Várias alterações foram feitas no trânsito aí, na mudança, e a norma também de pontos também teve mudanças. Nós vamos ver aqui, vamos apontar que o trabalhador não deve ficar sem pagar o INSS, porque as regras da reforma a cada ano mudam, e mais tempo de contribuição do segurado significa aumentar o valor dos benefícios. Também se faz um alerta para quem entrou ou saiu de um trabalho antes de completar um mês. O contribuinte empregado que possui carteira assinada deve estar atento aos meses que recebeu menos de um salário mínimo de contribuição, bruto. Como, por exemplo, começou a trabalhar no meio do mês e foi demitido no mês final, antes do final do mês. Assim, receberá menos de um salário mínimo bruto. Ele deve complementar as contribuições do INSS nos meses em que não foi pago o mês cheio. Com a reforma, passou a ser responsabilidade do próprio empregado pagar o INSS nos meses em que o salário for menor do que o salário mínimo. Sobrecaiu sobre a sua responsabilidade completar os meses faltantes. Para os segurados do INSS que cumpriram aquilo que se pedia para aposentar pelas regras de transição, mas que ainda não fizeram o pedido, é possível se aposentar pelas normas anteriores. Então, se você tinha cumprido as regras o tempo necessário lá no ano passado, sem problema, continuou trabalhando, os parâmetros das regras de transição podem mudar de acordo com o ano. Se o segurado se qualificou para a aposentadoria em algum ano, ele continua tendo o direito, segundo o que diz a lei, ele continua elegível no ano seguinte. O direito adquirido protege, funciona como se congelasse as regras quando a pessoa atinge, cumpre todos os requisitos. Então, mesmo se a lei mudar, se você já tinha adquirido o direito, ele continua com você. Isso também vale para quem já cumpriu todas as regras antes da reforma da Previdência, antes de novembro de 2019, e optou continuar trabalhando, continuar no mercado de trabalho. Não terá prejuízo o cálculo, no caso dessa aposentadoria, ela vai garantir, sim, um maior tempo de trabalho, podendo até aumentar o valor do seu benefício. Uma vez que iniciado o pedido da aposentadoria, é preciso entender em qual regra você vai entrar, se na regra atual ou em regras de transição, o que vai se encaixar melhor para você segurado que já estava no mercado de trabalho. O mais importante, no momento que você perde a sua aposentadoria, é saber quais são as regras de transição em que o segurado pode se enquadrar e qual é a regra mais vantajosa para se aposentar. Tudo isso só vai saber fazendo uma análise previdenciária dos seus salários para saber qual o valor aproximado daquele benefício que vai ser melhor para a sua aposentadoria. Aí você precisa da ajuda de um advogado. Está confuso? Então vamos tentar falar aqui de maneira mais detalhada as mudanças, as regras. Fica comigo até o final e já compartilha aí nas redes sociais. Eu vou começar falando da regra da idade mínima progressiva. Não se preocupe. Quer que eu fale separadamente de cada um desses assuntos? Quer que eu volte? Não tem problema nenhum. Volto aqui quantas vezes for necessário. O canal foi feito justamente para isso, para tirar as dúvidas. Então vamos lá. Idade mínima progressiva. A idade mínima nessa regra de transição ela vai subir seis meses a cada ano até chegar a 62 anos para as mulheres em 2031 e 65 anos para os homens em 2027. O valor do benefício é calculado a partir da média de todos os salários de contribuição e aplicada a regra dos 60% do valor do benefício integral por 15 anos de contribuição para as mulheres em 20 anos para os homens com uma alta de 2% por cada ano a mais. O percentual poderá passar aí de 100% na média de contribuições limitado ao teto do INSS, que é o valor máximo pago pelo INSS. Outra regra, vamos lá. No ano da idade mínima, nós temos aqui da emenda constitucional a regra por pontos. Vamos falar a regra por pontos? Então vamos lá. Nesse caso, a idade somada ao tempo de contribuição dá uma pontuação ao trabalhador. Atenção, também é preciso cumprir o tempo mínimo de contribuição na regra por pontos. Estabelecido 35 anos de INSS pago para os homens e 30 anos para as mulheres. Então a pontuação sobe um ponto a cada ano e vai chegar a 100 pontos para as mulheres em 2033 e 105 pontos para os homens em 2028. Lembrando que na soma do tempo de contribuição com a idade é levado em consideração ano, mês e dia. Essa é a regra que atinge o maior número de trabalhadores. Em geral, beneficia os que começaram a trabalhar mais cedo. O valor do benefício também é calculado na média de todos os salários de contribuição aplicado 60% do valor integral por 15 anos de contribuição mulher, 20 anos para os homens com uma alta de 2% por ano. O percentual também passa de 100% do salário de média de contribuição limitado ao teto, valor máximo do INSS. Vamos aqui. Para profissionais, ensino básico, a regra de aposentadoria sempre foi diferente. Dessa vez, além do tempo de contribuição reduzida em 5 anos, a pontuação também cai em 5 pontos. Essa pontuação também é progressiva para cada ponto. Estamos falando aqui, portanto, da idade mais tempo de contribuição, a soma por pontos. Estamos falando aqui dos profissionais do ensino básico, professores, professoras. Lembrando que essa regra diferenciada vale para professores e professoras que foram ou são educadores do ensino básico por no mínimo 25 anos, tempo da mulher e 30 anos homens. Então é a soma da idade com o tempo de contribuição para professores e professoras, garantindo 5 anos a menos aqui. também os pontos, regra da aposentadoria por idade. Essa aqui também mudou e agora é definitiva. Na aposentadoria por idade, já estabelecida que os homens deveriam ter 65 anos de idade, assim, nessa regra de transição, a mudança na idade mínima é da mulher. O tempo mínimo exigido de 15 anos para os dois, homens ou mulheres. A mudança na reforma estabelecida é que a idade deveria chegar aos 62 anos de idade, como aconteceu nesse ano de 2023. Ou seja, a partir de agora, a idade mínima da mulher para a categoria de transição já é pela regra permanente estabelecida na reforma. O valor do benefício calculado a partir da média de todos os salários de contribuição, que é aplicado na regra dos 60%, com o percentual integral mínimo e de 15 anos de contribuição para mulheres, 20 anos, homens, que aumenta 2% a mais para cada ano a mais, com um percentual que pode passar de 100%, mas fica limitado ao teto do INSS. Então a idade do homem e da mulher, nós temos aqui 62 anos mulheres, 15 anos de INSS, 65 anos homens, 15 anos de INSS, para quem já estava antes no mercado de trabalho. O que não muda, vamos lá, das cinco regras de transição, em que não há duas aí, não há mudança, tá? Quais são as regras que não têm mudança? São duas regras. A regra do pedágio de 50% e do 100%. Então vamos lá, o pedágio de 50%. Mulher se contribuiu por ao menos 28 anos, quando a reforma da Previdência começou a valer, tinha que cumprir 50% do tempo que faltava para chegar aos 30 anos de contribuição. Não existe idade mínima. E homem que contribuiu 33 anos, quando a reforma da Previdência começou a entrar em vigor, tinha que cumprir 50% do tempo que faltava para chegar aos 35 anos de contribuição. Também não tem idade mínima. Vamos dar um exemplo para ficar claro aqui. Caso faltasse apenas dois anos para chegar aos 30 anos de contribuição mulher, ou 35 anos o homem, terá que contribuir por três anos no total. Nessa regra, a aplicação é do fator previdenciário, que é o índice que reduz o benefício quando se aposenta muito cedo. Agora vamos falar da outra regra que também não mudou. A segunda regra, que é a de 100%. Só vale para mulher, que pode se aposentar a partir dos 57 anos, mas precisava cumprir um pedágio de 100% do tempo que faltava para atingir 30 anos de contribuição quando a reforma começou a valer em 2019. E homem, que para se aposentar a partir dos 60 anos, mas precisava cumprir 100% do tempo que faltava para chegar aos 35 anos de contribuição antes da reforma de novembro de 2019. Vamos dar um exemplo. Caso também faltassem dois anos para chegar a 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem, terá que contribuir por mais quatro anos no total. Nessa regra, não há aplicação do fator previdenciário. Então compartilhe essas informações. Se você quiser que eu fale separadamente cada um desses itens que eu falei aqui, já deixe comentário para eu poder voltar em outras oportunidades. Desde já eu agradeço a sua participação, espero que os vídeos estejam esclarecendo. Ficou um pouco confuso porque falei todas as regras de uma só vez. Se você quiser que eu fale separadamente, é só deixar um comentário sobre qual regra você quer que eu fale aqui nos próximos vídeos do canal Drone Diário. Um forte abraço, fiquem com Deus, meu muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Não é inscrito? Não é inscrito? Aproveita essa oportunidade de ficar informado, ficar informada. Já se inscreva agora, ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.